Valeu, Tenório! Valeu! E hoje tem Figueirense em campo e o Alvinegro quer se recuperar após a derrota no Clássico para o Havaí. E nada melhor do que fazer isso com o quê? Com uma vitória. Que tal? A semana do Figueirense não começou como o torcedor gostaria. Ela começou relembrando a derrota no Clássico contra o Havaí. Jogando em casa no Orlando Scarpelli, no maior Clássico de Santa Catarina, o Figueira perdeu por 2x1. A gente fica triste, a gente sente muito, né? Porque, querendo ou não, é um campeonato à parte, né? E a gente deu o nosso melhor, né? Fez de tudo para a gente conquistar essa vitória. Mas não conseguiu, né? Mas a gente também não pode ficar se martilizando achando que é a pior coisa do mundo, né? Porque senão a gente não vai conseguir seguir em frente, né? Como o zagueiro falou, essa partida já ficou para trás aqui no Figueirense. Agora, a meta já é o próximo adversário, o Marcílio Dias. E o Figueirense quer recuperar os pontos perdidos, dessa vez fora de casa. Vai ser um jogo difícil, como todos os outros jogos. A gente tem que entrar concentrado para conseguir dar o nosso melhor e sair com resultado positivo. E o Alvinegro está de olho na tabela. Apesar do revés, o Furacão não teve muito prejuízo. Acabou perdendo apenas uma posição. Agora é o quarto colocado com 12 pontos. E a meta de terminar essa primeira fase é classificar entre os quatro primeiros. A gente sempre quer dar o nosso melhor, né? Está sempre na melhor posição na tabela, sempre correndo para estar na parte de cima. O ponto forte do time comandado por João Burse é justamente onde atua Rafael Ribeiro. É a solidez defensiva. Com sete gols sofridos em oito jogos, o Alvinegro, junto de Criciúma e Brusque, ambos com nove jogos, foram os times que menos sofreram gols. Porém, o que tem que melhorar é o ataque. Figueira tem o segundo pior ataque do campeonato, com apenas sete gols marcados. Fica apenas atrás do Concórdia, com seis gols. Da mesma maneira que eles têm nos ajudado muito na defesa, a gente também tem que ajudar ele no ataque. Porque um ataque não se faz sozinho, né? A gente ali de dar também tem que dar um suporte para que eles possam concluir mais um gol. É continuar trabalhando, continuar tendo confiança que as coisas vão acontecer. Para a partida, o único desfalque do Furacão é o lateral Tito, expulso no jogo contra o Havaí. Jonathan assume o lugar. A bola rola hoje contra o Marcelo Dias, em Itajaí, às 9h30 da noite.